50 anos de história, 50 anos de resistência, 50 anos de amor, de dedicação, né? Que meu pai plantou a raiz dele aqui e hoje, com maior amor, com maior carinho, eu dou continuidade. São 12 anos com a passagem dele e hoje eu continuo esse axé com a mesma resistência. Olá pessoal, Neumotumbá a todos. Eu, pai de Neide Oxóssi, herdeiro da casa Ileaxé Maroketú Ogum Oxóssi. Venho hoje nessa comemoração de 50 anos do axé. 50 anos a gente fala documentado, né? Meu pai é biológico, pai nininho do Ogum, tocava o nosso axé já há mais de 50 anos. Acredito, tenho pessoas aqui na casa que frequentam o axé mais de 40 anos, tenho pessoas que frequentam a casa mais de 50 anos. E lembra, fora a documentação, os 18 anos antes meu pai já tocava a casa dele. O axé foi aberto com umbanda. Tocou por muitos anos a umbanda. E depois meu pai veio se iniciar. Música 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 Felicidade Eu tô boiada Eu tô cansada Mas eu vivo que eu comecei Com você aqui Tem 50 anos até Tem 40 anos Música 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 Motumbá Música Para quem não me conhece Meu nome é Elaine Eu fui iniciada nessa casa Eu fui iniciada nessa casa Eu fui iniciada nessa casa Como Equede Hoje tem o posto De Aquequerê da casa Quem me iniciou foi o pai Nininho de Ogum Dei continuidade nas minhas obrigações Com o pai Marco de Oxóssi do Ilê Farai Mará E estou hoje e continuo hoje aqui com o Dinei ao lado dele Dando continuidade a esse axé Como foi falado Como foi falado há 50 anos documentado Tenho dois filhos na qual também são iniciados E tenho muito orgulho por todos esses anos aqui dentro dessa casa Aqui eu me casei Aqui eu me casei Como eu falei tive meus dois filhos E estou aqui junto com o Dinei para a gente continuar essa caminhada juntos Mais aos nossos filhos de santo E agradecer ao orixá por tudo que eu tenho até hoje Eu devo muito a esse axé Ao meu pai que se foi E ao meu marido E à minha família Um grande beijo no coração de todos E meu mais sincero respeito E ao meu pai E ao meu pai Lá e o convite não se nomem e não Hundreds Ale já vai confiar noander Lá e o convite nãostadão Regra um é debatão Regra a sua frequência Regra a sua frequência Regra bem, e nosso coverage E não stealth se envolve Regra o convite não Netz Música A coroa do meu filho A coroa doce, a coroa doce, para o cumpeter a coroa doce, para o cumpeter a coroa doce. A coroa doce, a coroa doce, para o cumpeter a coroa doce, para o cumpeter a coroa doce. Hoje eu continuo o Axé, fazem 12 anos, com resistência, com persistência e resiliência, com amor e dedicação. Uma casa que nasceu há mais de 50 anos, onde meu pai tocou alguns anos a Umbanda dele, ele já fazia algumas obrigações fora de São Paulo. Na cidade de Jequié, passou por algumas obrigações lá, depois ele passou pelas mãos da Mãe Juju, aonde concretizou as obrigações dele, dando continuidade no Axé. Posteriormente eu entrei e me iniciei, 30 anos, completo esse ano, 31 anos de orixá, de Oxóssi, feito pelas mãos de Mãe Juju. O tempo de Umbanda do meu pai foi a minha infância, então esses 50 anos eu cresci dentro do Axé. Eu completo 51 de idade e aqui dentro eu me criei, cresci, com meus 5 anos de idade, veio as primeiras manifestações, as minhas incorporações dentro da Umbanda. Já sabia do orixá Oxóssi, que com 5 anos volei nele e ele escolheu o meu ori e eu escolhi ele como meu orixá para estar cuidando até os dias de hoje. Na Umbanda do meu pai, passamos pelo desenvolvimento, o meu guardião, que é o meu pai, é um tudo que eu tenho, juntamente com o pai Oxóssi, seu Marabotoquinho, o que cuida e o que zela pelo nosso Axé. Então hoje é de grande importância todo esse amor, toda essa fé que predomina a mim e toda a nossa comunidade, em poder comemorar, em poder retribuir a toda a nossa família de Axé, esse amor, esse carinho, a caridade, o respeito a cada um que essa casa procura. Eu peço que Ogum, que Oxóssi, todos os orixás possam abençoar a todos os filhos que pertencem ao nosso Ilê, a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos, em especial a minha Yalorixá, que me iniciou dentro do Axé e estar ao meu lado até os dias de hoje. Música Música Ae 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 Agu Ae 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 Amém. 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 Vamos pensar, se ele sabe cantar uma panodáraga? Ele sabe? Ele sabe cantar uma panodáraga. A�r. Ok, sim. Ok! E oceone leo, aca ocilerigo aguerão 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 O senhor de léa com Wesley do coração O senhor de léa com Wesley do coração O senhor de léa com Wesley do coração Música 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 Música